Gênesis capítulo 2, versículo 21 Amém meus irmãos? Vamos ler então Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e serrou a carne em seu lugar e da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher e trouxe-a Adão e disse Adão esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne esta será chamada varoa porquanto do varão foi tomada portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se a sua mulher e serão ambos uma só carne Amém Tome seu assento Queridos irmãos Deus me deu uma palavra para esta noite nesse culto que tem a participação dos jovens e eu sei que quando é a participação dos jovens toda a igreja também está presente e é uma benção nós podermos compartilhar podermos servir a igreja de Cristo aqui nesta noite com esta palavra que Deus ele colocou no meu coração o texto que nós lemos aqui nesta noite ele é muito lido é muito comentado é muito explicado quando existe uma festa de casamento porque ele fala que quando jovem eles se casarem precisa deixar o seu pai a sua mãe e se unir a sua esposa e é bom até que os jovens antes deles se casarem eles precisam ler esse texto eles precisam ler eles precisam também explicar isso para os seus pais alguns pais que fazem questão de deixar os seus filhos próximos dele quando ele se casa então a Bíblia está dizendo ele deixará o seu pai a sua mãe e unirá-se a sua esposa porque quem casa quer casa pastor Pedro então é bom o jovem antes dele se casar ele ler esse texto mas essa é uma palavra para um outro culto uma outra administração eu para mim o texto a revelação que Moisés escreve no livro de Gênesis o relato da criação tem muito a nos ensinar o Jardim do Éden para mim em particular ele era um grande laboratório em que Deus ele colocou ali as primeiras pessoas as primeiras coisas como um modelo perfeito estabelecido por Deus para se tornar um padrão para o restante do mundo e para o restante dos tempos veja que Deus ele estabelece um modelo de relacionamento com Deus lá no Jardim do Éden e esse é o tema da mensagem nessa noite relacionamento da intimidade com Deus nós precisamos buscar esse tipo de relacionamento que é o relacionamento da intimidade com Deus a Bíblia nos diz que pela viração do dia Deus estava lá no Jardim do Éden simplesmente para conversar com o homem conversar com Adão então no Jardim do Éden Deus estabelece um padrão de relacionamento entre Deus e o próprio homem a Bíblia diz no versículo que eu li aqui que foi quando foi a criação da Eva a criação daquela mulher que estaria ao lado de Adão para viver com ele para o restante dos tempos e quando o Adão ele cai naquele profundo sono feito por Deus ele se acorda do sono está do seu lado agora uma mulher uma varoa que ele dá o nome para ela de Eva então por que você acha que Deus ele diz para o homem olha agora o homem deixará seu pai deixará sua mãe e se apegar e se unirá sua mulher porque Deus está estabelecendo um padrão de relacionamento entre o homem e a mulher e para quem é casado novo sabe como é difícil os primeiros anos como é difícil acertar as coisas juntar-se no mesmo telhado os jovens que estão em busca da sua costela perdida é bom eles se atentarem que os primeiros anos é difícil no relacionamento é meio complicado as coisas então Deus fala assim olha deixa o seu pai deixa a sua mãe e agora viva esse novo momento do seu relacionamento conjugal esse novo momento de relacionamento com a sua esposa e o homem então quando ele se acorda tem do lado dele uma mulher e agora ele vai se relacionar com ela ele vai buscar um relacionamento com ela moldado padronizado naquilo que ele aprendeu com o próprio Deus porque foi Deus que ensinou como Adão se relacionaria com a sua mulher Deus ele dá esse padrão de relacionamento só que os anos vão se passando os tempos vão se passando e chega o momento da queda esse padrão de relacionamento entre Deus e o homem foi até o pecado até quando o pecado entrou na humanidade a Bíblia diz que eles comem daquela árvore do fruto daquela árvore proibido e a partir daquele momento é cortado esse padrão de relacionamento esse relacionamento de intimidade esse relacionamento de conversas diárias agora já não existe mais entre o homem e Deus o relacionamento conjugal também foi manchado veja que o primeiro casal Adão e Eva tem um filho e um filho de Adão e Eva mata o seu irmão Abel é morto pelas mãos de Caim porque o relacionamento conjugal também foi afetado pelo pecado que entrou no mundo e o tempo foi se passando vem Jesus e Jesus ele morre naquela cruz a qual nós conhecemos a história Jesus ele vem ele sai lá do céu a Bíblia diz que o verbo se tornou carne e habitou entre nós Jesus veio lá do céu se tornou um ser humano fez pra nós aqui estabeleceu um novo padrão de relacionamento um padrão de relacionamento diferente do que era explicado a lei por exemplo e Jesus ele viveu aqui alguns anos trinta e poucos anos viveu entre os homens e moldou para os seus discípulos mostrou pra eles que era possível eles terem um relacionamento de intimidade aquele relacionamento que foi perdido lá no jardim do Éden agora Jesus veio e disse pra nós assim que é possível você resgatar o padrão de relacionamento que foi perdido lá no jardim do Éden Jesus ele vai a sepultura três dias depois três dias depois ele se levanta daquela tumba qual ele estava e quando Jesus se levanta tem do seu lado agora uma igreja formada que agora se relaciona com ele num nível de intimidade de profundidade então Jesus ele estabelece a Bíblia nos diz que Jesus ele veio para resgatar aquilo que se havia perdido o que é que se havia perdido o homem que havia se perdido no pecado que já não se relacionava mais com Deus agora Jesus ele veio e resgatou o homem trouxe para cá e diz olha agora vocês podem se relacionar comigo num relacionamento de intimidade a mulher adulta tem muito a nos dizer sobre isso a Bíblia diz que ela foi pega num ato de adultério e a maior burrice daquelas pessoas foi jogar uma pecadora aos pés de Jesus Jesus disse para aquela mulher levanta-te levanta-te enquanto todos estavam com uma pedra na mão para jogar nela Jesus disse levanta-te se eles não vão te matar muito menos eu porque Jesus estava ali para estabelecer um novo padrão de relacionamento com aquela mulher e Jesus ele veio viveu aqui e quando ele foi para o céu ele disse olha eu estarei convosco todos os dias agora não é mais como no antigo testamento que Deus ele se relacionava com o homem a partir de alguns momentos agora não é mais assim nós temos o Espírito Santo conosco não somente pela viração do dia nós podemos nos relacionar com Deus mas em todos os momentos e eu acredito meus irmãos num nível maior de relacionamento com Deus eu acredito num nível mais profundo de relacionamento com Deus eu acredito que Jesus veio para nos resgatar esse relacionamento e eu não tenho dúvida de assegurar uma coisa para você aqui nessa noite eu não tenho dúvida de falar para você aqui nessa noite que não são os pecados que nos distanciam de Deus que não é o pecado que distancia Deus do homem o pecado não tem poder de distanciar Deus do homem mas sim o homem de Deus vou fazer uma uma demonstração para você Lucas fique de pé por gentileza nós estamos aqui eu sou o homem Lucas é Deus Lucas está aqui e nós estamos nos relacionando num nível de profundidade de relacionamento intimidade com Deus aí acontece o pecado Deus continua no mesmo lugar quem se distancia sou eu Deus continua no mesmo lugar Elcio prova isso para mim eu vou provar para você o filho próprio estava num relacionamento de intimidade com o pai até um dia que ele chega pai eu cansei de viver nessa casa cansei de viver aqui não quero mais viver nessa casa me dá aqui o dinheiro porque hashtag partiu fui embora de casa o filho pródigo pega a sua herança o pai continua em casa mas o filho se distancia do pai até o dia que o filho resolve voltar para casa e quando ele decide voltar para casa ele sabia o lugar em que ele encontrava o pai e ele vai em direção ao pai e quando ele chega lá na casa do pai para surpresa dele o pai estava lá no mesmo lugar de antes porque não é Deus que se distancia do homem mas se o homem que se distancia de Deus Deus continua no mesmo lugar e ainda mais meus irmãos além de Deus não fugir do homem Deus ele se aproxima ele faz questão de se aproximar do homem Davi Davi pecou com Betseba Davi estava lá fica aqui Davi ele pecou com Betseba vocês conhecem a intimidade que Deus tinha que Davi tinha com Deus nós conhecemos a história Davi ele tinha um relacionamento de intimidade com Deus só que um dia ele pecou com Betseba aí Davi ele vai e fica lá na sua casa se distanciou de Deus ficou na sua casa vivendo como se nada tivesse acontecido o que é que Deus faz Deus um dia olha lá no céu e diz aí Davi não vai se arrepender parece que não porque não há nada aí Deus usa o profeta Natan Natan vai lá na casa de Davi e diz pra ele o que ele fez rapaz aí Natan vai lá e fala com Davi Davi Deus está muito entristecido com você e ele vai pede perdão para o Senhor e escreve o Salmo 51 leia o Salmo 51 na sua casa veja que através de Natan Deus estava aproximando novamente Davi do Senhor mas um exemplo pra você João no capítulo 4 a mulher samaritana você conhece a história leia na sua casa a mulher samaritana estava na sua casa estava naquele poço meio dia por que ela ia meio dia? porque todas as mulheres fazendo comida em casa e ela com vergonha de todo mundo diz eu vou meio dia pra ninguém ver lá eu e ela estava no poço triste abatida cinco relacionamentos ainda o que ela estava não era dela uma vida conjugal destruída e aí Jesus se aproxima dela não dessa vez não foi a mulher que foi até Jesus foi Jesus vem aqui Lucas e Jesus se aproxima dela e diz ei mulher o que é que você está fazendo aí e quando ela olha pra Jesus Jesus ela pergunta mas por que você está falando comigo? ele diz olha eu vim aqui porque eu quero água como você me pede água oh mulher se você soubesse quem é que está te pedindo água você me pediria água e eu te daria uma água viva que jorra para a vida eterna Jesus foi lá naquele poço pra trazer de volta o padrão de relacionamento que foi perdido lá no jardim do Éden com essa mulher o pecado não tem poder de afastar Deus de nós mas o pecado nos afasta nós de Deus mas nessa noite você pode voltar pra casa do pai você pode voltar pra ele porque ele está disposto em ter um relacionamento de intimidade com você aleluia e quando eu descubro essas coisas o meu coração se alegra o meu coração ele palpita de alegria porque quem somos nós pra dizer que nós não temos as nossas falhas diárias que nós não temos os nossos pecados diários a Bíblia diz que aquele que não comete pecado mentiroso é já se torna mentiroso porque todos nós cometemos os nossos pecados e eu vejo em toda a Bíblia meus irmãos um esforço grande por parte de Jesus especialmente nos evangelhos um esforço grande por parte do nosso mestre em mostrar isso pra nós que é possível mesmo diante de um mundo corrompido mesmo diante de um mundo de pecado é possível nós alcançarmos níveis de intimidade com Deus níveis profundos porque às vezes nós achamos que intimidade com Deus é só nós ficar dentro de um quarto chorando falando em línguas não é isso também é mas não é só isso intimidade com Deus é nós sentirmos que Deus está no controle da nossa vida a Bíblia diz que Moisés falava cara a cara com Deus olha que nível de intimidade que Moisés vivia com Deus sabe o que é falar cara a cara com Deus é você encostar a sua cara na sua testa na testa da outra pessoa e você conversar com essa pessoa cara a cara assim conversava Moisés com Deus você pode alcançar esse nível de relacionamento com Deus nós podemos alcançar esse nível de relacionamento com Deus então eu quero nessa noite falar em poucas palavras aqui sobre o relacionamento existe no mínimo três tipos de relacionamento com Deus existe o primeiro deles que é o relacionamento artificial quando nós olhamos para uma flor dessa daqui é bonito né é bonito ou não é bonito quem diz que é bonito amém quantos acham que ela é verdadeira levante a mão para você saber se ela é verdadeira ou não você tem que vir aqui e tocar nela porque de longe ela é bonita só que quando você vem aqui e vê é uma imitação é uma imitação não sei que flor que é essa aqui mas você vê que é uma imitação da flor verdadeira por quê? porque é uma flor artificial chegue aqui jogue terra no pé dela chegue aqui jogue água nela chegue aqui adube essa flor e veja se ela vai crescer veja se ela vai dar outras rosas não vai porque ela é artificial tem pessoas que estão vivendo esse nível de intimidade com Deus é um relacionamento artificial não é verdadeiro você olha de longe até que é bonito você olha e todos olham e admiro mas quando você vai ver é falsidade você sabia que é possível você viver na mesma casa que uma pessoa e não ter um relacionamento de intimidade com ela você sabia que é possível algumas pessoas enganarem diante do público que existe um relacionamento de intimidade com a sua esposa mas na verdade não tem intimidade nenhuma dentro da sua casa porque relacionamento de intimidade ou doente um casal é vivido lá dentro do quarto onde ninguém consegue ver ninguém consegue enxergar mas Deus conhece Deus sabe é um relacionamento artificial superficial e temos o outro que é superficial o que que é pregador o relacionamento superficial é aquele que está sobre a superfície da terra é aquele que não tem profundidade qualquer coisa tira ele da presença de Deus porque não tem profundidade no relacionamento com Deus qualquer coisa ele já está desagradando a Deus e agradando ao mundo quando alguma coisa salta aos seus olhos mais do que a presença de Deus ele corre atrás dessas coisas porque ele está na superfície é um amor superficial que ele sente pelas coisas de Deus é um amor superficial que ele tem pela obra de Deus que qualquer coisa tira ele da presença de Deus relacionamento superficial que talvez seja o relacionamento que mais estamos vivendo nos nossos dias meus irmãos nada pode nascer na superfície sonhos que nascem na superfície morrem a fé que nasce na superfície ela não se aprofundar ela morre projetos na superfície não vão adiante eles morrem porque eles precisam ter profundidade criar raízes e a superfície não traz raízes eu lembro quando a gente morava no sítio plantava uma semente e às vezes o passarinho arrancava aquela semente às vezes jogava em cima do solo o sol escaldante vinha lá e matava aquela semente não brotava porque estava sobre a superfície que nível de intimidade você nível de relacionamento você está vivendo com Deus será que é um relacionamento artificial será que é um superficial mas nós temos um outro nível que é o relacionamento de intimidade coisa boa é você ver Deus usando quem tem intimidade com Deus coisa boa é você ver alguém subir aqui no púlpito cantar um hino que tem intimidade com Deus intimidade com Deus meus irmãos Isaías capítulo 6 fala muito sobre isso leia comigo Isaías capítulo 6 olha só o que diz no ano em que morreu o rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono o seu secto enchia o templo os serafins estavam acima dele cada um tinha seis asas com duas cobriu o rosto com duas cobriu os pés com duas voavam e clamavam uns para os outros dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça e daí Isaías ele declara então disse eu ai de mim que vou perecendo porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios eu acredito que se Deus deu esse padrão se Deus deu essa experiência para Isaías é possível ele dar para mim e para você só que para viver o nível de intimidade com Deus para ter essa experiência com Deus teve que morrer um rei teve que morrer alguém que Isaías considerava importante na época morreu o rei Osías meus irmãos para ter intimidade com Deus é necessário morrer algumas coisas alguns Osías da nossa vida e você sabe olhe para cá o adolescente o jovem você sabe o que tem que morrer na sua vida para você ter intimidade com Deus morreu Isaías mas tem uma coisa Isaías ele não morre na hora sim a Bíblia diz que deu uma lepra na testa de Osías e ele vai morar fora da cidade Osías vai morrendo aos poucos então Osías ele pode começar a morrer hoje na sua vida mas ele vai morrendo aos poucos ele vai morrendo aos poucos chega o momento que você vê que Osías ele morreu completamente e você alcança níveis e profundidade com Deus a Bíblia diz que moveu as estruturas do templo moveu as estruturas do templo Deus está disposto Deus está disposto a mover as nossas estruturas de religiosidade aquela religiosidade que nós temos Deus está disposto a mover com isso nessa noite para te dar níveis de relacionamento com Deus mais profundo moveu-se as estruturas do templo e agora a declaração que eu acho mais importante é o versículo número 5 se tem uma coisa que Osías ele estava convencido era de que ele era um homem de lábios impuros oh aleluia como é bom nós termos esse reconhecimento como é bom você reconhecer as suas falhas como é bom você reconhecer os seus pecados porque meus irmãos que nós que queremos ter intimidade com Deus as vezes nós queremos olhar ah eu quero ter o dom de profecia eu quero ter o dom de revelação mas é para revelar a vida dos outros e nunca a nossa só que Deus primeiro revela a nossa vida para nós mesmo porque Deus primeiro faz em nós meus irmãos foi assim que aconteceu com Isaías Isaías de uma coisa ele estava convencido é que ele era um homem de lábios impuros e aí quando nós olhamos para a nossa história de vida nós olhamos que nós precisamos melhorar diante de Deus quando olhamos para o nosso passado nós olhamos Senhor cura o meu passado Senhor aquilo que eu cometi ontem aquilo que eu cometi hoje me perdoa Senhor meus irmãos eu lembro de quando eu era muito pequeno ainda quando eu descobri isso quando Deus me deu essa palavra Deus me fez eu lembrar algumas coisas e uma coisa que eu me lembrei na minha mente aqui foi de um dia que nós ainda éramos muito pequenos e a nossa alegria era subir num monte que embaixo passava uma BR e a gente ia lá jogar pedra nesse caminhão olha só tem algum irmão caminhoneiro ainda? glória a Deus que não então a nossa alegria era subir naquele monte e uma BR bem embaixo assim e a gente jogava pedra não jogava no caminhão a gente jogava na lona do caminhão coisa de moleque e aí um dia meus irmãos eu joguei uma pedra só que em vez de pegar naquele caminhão pegou no carro que vinha logo em seguida e pegou bem naquele carro bem em cima daquele carro e aquele carro vai para lá na frente e eu fiquei com o coração tinha lá 5, 6 anos de idade e eu fiquei com o coração na mão meu Deus e agora o que eu vou fazer eu fui me escondir fiquei escondido até que aquele carro pegou e foi embora e eu lembrei disso meu Deus como nós precisamos confessar as nossas falhas diante do Senhor níveis de intimidade com Deus Isaías olha de uma coisa eu estou certo que eu não sou diferente desse povo e não porque eu também sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios e aí Deus vai lá pega uma brasa toca nos seus lábios purifica Isaías agora sim você pode ir lá trabalhar para mim fazer a minha obra porque o teu pecado foi purificado Deus tem relacionamento de intimidade com Ele para você aqui nessa noite nós precisamos confessar as nossas falhas níveis de intimidade com Deus para encerrar aqui um dia um homem é chamado para ler o salmo e ele lê o salmo 23 um homem que sabia ler muito bem ele vai ler o salmo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente às águas tranquilas refrigera minha alma quando ele termina e lê o salmo todo o povo se levanta bate palma pra ele e senta de novo aí vai o senhorzinho lá e eu posso ler também posso recitar o salmo? e ele vai pega a sua bíblia e começa a recitar o salmo o Senhor é meu pastor nada me faltará deitar-me falhas em verdes pastos guia-me mansamente às águas tranquilas refrigera minha alma e quando ele termina de recitar o salmo 23 todo o público estava em lágrimas e eles levantam-se e ficam por meia hora aplaudindo aquele homem e aquele homem anterior aquele que tinha se preparado pra ler o salmo ele vai e pergunta pra ele por que que quando eu li não aconteceu o que aconteceu quando você leu? por um simples detalhe porque você conhece o salmo do pastor eu não eu conheço o pastor do salmo aleluia meus irmãos eu vou dizer uma coisa pra você pra encerrar o nível de intimidade com Deus que nós temos está diretamente ligado ao prazer que nós sentimos fazendo as coisas de Deus quando você tem intimidade com Deus você pega pra ler a bíblia você lê ela de forma diferente quando você tem intimidade com Deus você não vem pro culto bater carteirinha você não vem pro culto porque você é obrigado porque você é obreiro quando você tem intimidade com Deus um nível de relacionamento profundo com Deus você não vem pro culto porque você é obrigado a vir você vem aqui no culto porque você quer falar com Deus você quer chorar na presença dele quando você tem intimidade com Deus não existe culto ruim quando você tem intimidade com Deus não existe pregador ruim não existe louvor ruim não existe hino da harpa ruim porque você vem por causa dele por causa dele porque você tem certeza que ele está aqui e você vai sentir a presença dele você lê a bíblia e você chora diante da bíblia você não lê a bíblia porque você tem que ler o obreiro tem que ler a bíblia nós ouvimos isso o obreiro tem que ler a bíblia uma vez por ano o pastor tem que ler a bíblia uma vez por ano meus irmãos o que adianta ler por ler agora quando você tem intimidade com ele você come dessa palavra você se alimenta dessa palavra você é renovado quando você lê a palavra não precisa ninguém colocar a mão na sua cabeça e prometizar pra você você lê a profecia que está nesse livro e você é alegrado por ela porque é o próprio Deus falando com você através dessa palavra urabacanta labassuna fique de pé vamos orar podemos orar você pode alcançar o nível de relacionamento com Deus meu Deus glória a Deus urabacanta glória a Deus deixa o espírito falar no seu coração o que é que você precisa o que é que precisa morrer na sua vida pra você alcançar um nível maior de intimidade com Deus que tipo de relacionamento você está vivendo com ele deixa o espírito santo ministrar aí no seu coração deixa ele ministrar uma palavra no seu coração que você pode não é o pecado que vai fazer você não ter intimidade com Deus porque o pecado pode até nos afastar de Deus mas o perdão nos liga novamente o Senhor tem perdão pra você aqui nessa noite ele quer ir ao seu encontro ele quer viver com você de mãos dadas urabacanta labassuna oh meus irmãos deixe de vir a igreja só por vir deixe de vir a igreja só por vir nós vemos na Bíblia que tinha alguns discípulos que viviam um nível de relacionamento diferente com Jesus Jesus ia a alguns lugares e levava com ele Pedro, Tiago e João tinha um deles que deitava o seu ouvido aqui no peito de Jesus pra ouvir as batidas do seu coração o nível de relacionamento com Deus meus irmãos quando Jesus foi curar a filha de Jário ele diz oh sai todo mundo mas vem comigo Pedro, Tiago e João quando Jesus se transfigurou lá naquele monte Moisés apareceu quem estava com ele? Pedro, Tiago e João quem quer ser o Pedro, Tiago e João aqui nessa noite? aleluia Deus quero um nível maior de relacionamento contigo eu quero orar por você aqui nessa noite vem à frente você que precisa de uma oração eu quero orar por você